Pessoal, então, boa tarde. Estamos aqui com o Elton, que gentilmente veio aqui para falar um pouquinho para a gente sobre essa arte, um pouco técnica de gravação de videoaula que todos nós estamos aprendendo, mas alguns têm mais experiência, então venha aqui compartilhar com a gente, dar algumas dicas, orientações para a gente fazer, já que todas as pessoas que estão aqui hoje, seja do projeto do Rio Doce, seja da UNAC, seja dos projetos em rede ou da Polícia Federal, são pessoas que estão envolvidas na produção de MOOCs, e os nossos MOOCs têm bastante videoaulas, então é algo que a gente, de alguma forma, tem que fazer para colocar nos nossos cursos. Então, Elton, eu queria te agradecer, mais uma vez, estar ajudando a gente aí para estar compartilhando um pouquinho do seu conhecimento, e por vocês que estão participando, a Aline, que está sempre junto comigo ali, puxando as demandas dos MOOCs, né, Aline? E a todos que estão participando agora, ou os que vão assistir depois, né, já que alguns tinham compromisso e não podiam estar nesse momento. Aline, se quiser falar alguma coisinha, também fica à vontade. Obrigada, Vanessa. Boa tarde, primeiramente, Elton, muito obrigada aí pela... por aceitar o nosso convite aí, desafio, porque quando a gente começa a gravar videoaula, principalmente quando a gente precisa ensinar para os outros, né, e eu acho que esse é o nosso desafio maior aqui, enquanto equipe, no Ceforo, orientando os professores, orientando os projetos, no caso da Vanessa e eu fazendo o estágio, orientando os estudantes, então é sempre um desafio, porque gravar já é um desafio para a gente, que é professora e adentro, né? E quando os colegas interessados começam a nos perguntar sobre determinados assuntos técnicos, então a gente se sente mais desafiado ainda, né? E eu tenho a minha experiência de professora, aquilo que eu pesquiso, que eu aprendo, e que a gente está sempre aprendendo, a forma como eu me organizo, cada um vai encontrando o seu ritmo, a Vanessa tem a dela, e assim a gente vai construindo os nossos materiais. Mas a gente sabe que existem questões técnicas, né, do audiovisual e da própria questão pedagógica, da videoaula, né, e suas... E tudo que está por trás aí, que com certeza você vai passar para a gente, que nós não temos essa competência técnica que você tem para poder ensinar. Então, à medida que as dúvidas foram surgindo, nós reunimos aí uma série de dúvidas, passamos para vocês e então surgiu a necessidade dessa capacitação que vai nos ajudar muito e vai ficar gravada para ajudar várias pessoas. Muito obrigada. Obrigado, Vanessa e Aline, pelo convite. Sempre alegria poder compartilhar um pouquinho do conhecimento, acho que as pessoas já devem me conhecer de outros momentos aí, de outros treinamentos, essas que a gente faz, né. A nossa ideia é sempre poder trazer o mais próximo possível da necessidade de vocês, tá? E aí, às vezes, se a gente passar por este momento aqui e, na verdade, ficar com dúvidas ou uma necessidade de outras abordagens, a gente volta e trata de outras questões, questões que são sempre o que vai realmente melhorar melhorar o dia-a-dia da prática de vocês, né, do trabalho, esse é o nosso foco, assim, sempre. Então, e aí, quem já participou comigo, assim, sabe que eu gosto muito dessa interação, assim, né, de entender como é que está o ritmo de vocês, como é que está as dúvidas que vão surgindo, já ir respondendo durante. Às vezes, eu vou seguindo e eu não vejo. Então, a Aline, a Mariana, sempre, quando eu faço com a Mariana, ela sempre já sabe, né, que pode me interromper e trazer a pergunta que aí a gente fala sobre ela na hora, tá? Então, quem quiser fazer pergunta, já pode fazer na hora. Então, eu vou começar com essa enquete aqui, bem simples. Deixa eu abrir aqui para vocês. Aí já responde aqui para mim. Ah, parece a abstenção, né? Só para a gente ter uma noção de como é o perfil aí de vocês. Olha aí. Vamos lá. 17 responderam, de 21... Beleza. Ótimo. Vai, vou encerrar então, hein? Faltam dois, mas vou encerrar agora. Uma pessoa... Foi. Beleza. Publicou aí? Apareceu para vocês o resultado? Então, a gente tem que... Apareceu. 65% já gravou uma videoaula, né? Sete, não. Então, isso é bom, porque se já botou o pé na areia, então já sabe mais ou menos como é que... Como é a textura, né? Então, já sabe um pouco como que é os desafios. Aí eu queria pedir para vocês aqui no chat, para escrever, se é tranquilo gravar a videoaula, bota um joinha. Não sei se é fácil botar um joinha aqui. E se não for tranquilo, videoaula, põe esse face... Esqueci daqui, ó, que eu botei, ó. Esse face screen, assim. Vamos ver. É moleza. Aí a joinha, assim, gosta, tranquilo. Tiago José já botou o rostinho. Amanda, de boa, Sam. Tá equilibrado aí. Beleza. Bom, então, para alguns é tranquilo. Qual que é a maior dificuldade aí de vocês em vídeo, na videoaula? A gente estava conversando aqui com a Mariana, ela falou, assim, que é a vergonha o dela, né? E de vocês, assim? Coloca assim, ah, o maior desafio, eu vou gravar uma videoaula e tal. Que aí a gente já... Roteiro. Roberto, edição. Jaqueline, tímida. Muito bom. Tímida. Denise, para onde olhar? Legal. Torná-la atrativa. Ausência do contato direto. Interação. Então, esse é um desafio da ideia. Só teoria, mas na prática. Edição, com certeza. Amanda, Fábio, a falta de interação. Simular uma interação com a câmera. Tornar atrativo. O maior desafio é a edição. Vergonha, ficar na frente da câmera. Seguir um roteiro sem repetições num vídeo curto interessante. Timidez. Falar mais devagar. E edição, tá? Camila, vergonha. A edição aqui. Legal. Tem questões que são técnicas, né? Tem questões que são próprias, né? Pessoais, assim, né? Essa timidez. Isso tem a ver conosco mesmo, né? Com esses desafios internos. Tem desafios de conhecimento técnico. Legal a interação. Fazer o vídeo ser atrativo. Legal. Então, vocês gostaram do título desse momento aqui? Como fazer vídeo-aulas que você mesmo queira assistir? Eu acho que esse é um grande desafio, né? Porque, assim, quando nem eu gosto de assistir minha vídeo-aula, a gente tá realmente com algum problema, né? Se eu que já domino o conteúdo, se eu que já tenho conhecimento e não tiver a vontade pra assistir, eu gostar e curtir, assistir a aula, imagina o nosso aluno, né? Então, a gente precisa estar considerando isso e trabalhar com essa metodalidade de que a gente precisa construir alguma coisa que a gente goste, né? Goste bastante. Beleza. E aí, o que eu queria trazer aqui? Por que fazer a vídeo-aula? Depois eu volto para o outro episódio aí. Por que fazer a vídeo-aula, né? A gente precisa entender. Eu acho que alguns estão em um contexto em que vai ter que fazer a vídeo-aula, né? Especialmente o pessoal do MUC, que tá envolvido, que foi, inclusive, o pedido aqui da Aline, né? Pra falar com vocês. Mas também tem um grupo que... Pessoal da PRR, do... educação em rede, da Projeto em Rede, que não tem a obrigação, a necessidade de fazer, mas é um bom motivo isso, porque o aluno vai poder estudar no seu próprio ritmo, ele tem essa possibilidade de utilizar recursos visuais. E também tem essa metodologia da sala de aula invertida, né? Onde o aluno, ele consegue estudar o seu ritmo e no tempo que ele precisar, né? E dentro de um contexto presencial, por exemplo, se for o caso, né? Acho que não é o caso de vocês, mas se reúne pra fazer exercícios e lê e assiste o conteúdo em casa. Pode assistir em casa e a discussão e a internação fica dentro da sala de aula. E aí, o que a gente vai tratar nesse momento aqui? Quando a gente vai construir uma videoaula, tem dois aspectos que são fundamentais que a gente olhar sempre, né? Que é esse aspecto pedagógico, né? Ou da linguagem de como a gente vai realmente construir esse vídeo, o conteúdo e a forma como ele vai ser apresentado. E tem os aspectos técnicos, que é como a gente vai operacionalizar isso. Eles andam muito juntos, certo? E a gente vai estar aqui passando, a ideia de hoje é ir passando por um processo de criação de uma videoaula e nesse processo a gente vai olhando pra esses dois aspectos, certo? Então, às vezes vai ter mais aspecto técnico, às vezes vai ter mais aspecto pedagógico, às vezes vai ter os dois, e aí vai ir fazendo isso juntos, tá? Então, sempre vai ter esses dois aspectos que são fundamentais. Eu, particularmente, eu vejo o aspecto pedagógico como o essencial, porque nenhum vídeo com todo o aspecto técnico bem resolvido salva um vídeo que não foi bem pensado, que não tem um objetivo. Elton, tá falhando um pouquinho. De aprendizagem. Então, assim, pode estar lindo, mas se ele não tem esse... Com licença, Elton. Oi. Tá falhando um pouquinho. É. Será que é a minha... É mesmo? Minha internet aqui do CFO, será que tá ruim? Você tá com... Você não tem... Você tá sem microfone ou você tá com microfone... Deixa eu ver a tela. Não tô vendo aqui. Vê se o microfone melhora um pouquinho. E agora? Vai falando aí. Qualquer coisa te dá um retorno. Isso. Acho que talvez é a internet mesmo que tá ruim. Beleza. E aí a gente queria trazer uma mentalidade pra você. A gente tá agora no mundo dos vídeos. No mundo da internet, do YouTube, onde tem os vídeos do Instagram, os Reels, coisas muito rápidas. no YouTube, a gente tem a quantidade de criador de conteúdo, de canais. Então, assim, se a gente for pra pensar, os nossos alunos, eles assistem esses vídeos. Nós assistimos esses vídeos muitas vezes, né? E aí, a gente precisa ter uma mentalidade que esteja próxima dessa galera, assim, né? Porque eles pensam com bastante cuidado na qualidade do conteúdo que vai ser vai ser oferecido. E aí, assim, é importante chegar mais às oportunidades do que às dificuldades. Então, assim, a gente pode... Ah, mas eu não sei editar. Eu não sei isso. Não. Peraí. O vídeo, ele oportuniza a gente trazer muitos conhecimentos de várias formas. qual é a melhor forma que eu posso encontrar aqui? Quem eu posso buscar de ajuda? Então, é uma mentalidade de crescimento, não de limitação. Então, uma solução mais rápida nem sempre a melhor. Ah, vou gravar aqui no computador, mas será que talvez essa é a melhor solução? Agora, outra coisa é, comece aos poucos e vá melhorando. Então, assim, obviamente, isso não vai sempre ser um desafio, principalmente para quem nunca fez. Então, saber que o feito é melhor do que o perfeito que não foi feito, a gente quer tanta perfeição e não faz, é melhor a gente fazer e aperfeiçoar. Beleza, isso é o que eu dou conta de fazer até agora. Vamos para frente. Depois eu vou ir melhorando. E aí, ter também esse desejo de ir melhorando, né? E a gente seguir as etapas da produção de um vídeo, né? A gente ter uma mentalidade de entender quais são as etapas e tentar fazê-las da forma possível. Então, quais são essas etapas? A gente tem três grandes etapas, né? Está ruim? Continua, continua falhando. Oi? É, continua falhando. Melhorou um pouquinho, mas aí continua falhando. Não está falhando assim continuamente, não. Tem hora que fica bom, aí depois começa a falhar. Mas assim, a minha internet aqui na minha sala, ela também está assim, Elton. Ela tem hora que fica verdinha, tem hora que fica vermelho, aí começa... Aí eu nem sei, se é você que está travando, sou eu. Não, é, eu estou acompanhando aqui no chat aqui, né? O pessoal também, ao mesmo tempo que está falando para mim também. Só se eu tentar mudar de sala rapidinho, né? Para plugar alguma coisa. Putz. Você está no Wi-Fi? É, estou... É, então eu estou... Normalmente. Talvez é isso, né? Não, eu consigo aqui mudar rapidinho. Deixa eu fazer uma mudança aqui. Tá bom. Beleza. Tá. Então, eu vou falando, não sei se está cortando, como é que está agora? Estamos ouvindo. Está ouvindo, né? Sim, sim. Tá. Bom, então, aqui o que a gente sugere para vocês? Conhecer essas três etapas, essas são as três etapas que você está envolvido. para produzir uma videoaula, um material de audiovisual. obviamente não precisa ser tão detalhado em cada etapa, tá? Mas, conhecer como é que elas são estruturadas, elas ajudam a você se organizar e a também priorizar o que é o mais importante em determinado momento. E aí, aqui a gente tem essa primeira, que é o planejamento, que é a definição do tema, criar e formatar o roteiro. Então, esse é um tipo de coisa que é essencial, que é essa definição da aula. Está falhando ainda? Como é que está o... Aline, só para eu... Está falhando, mas a gente está conseguindo te ouvir. Tá. Você vai conseguir um cabo aí? Estou aqui, buscando um cabo. Um minutinho. Um minutinho. Agora eu acho que vai. Vamos ver se para de ficar picotando, tá? Tá. É possível, Samela? Sim, tá? Depois a gente compartilha esses slides com você. Tá? Então, eu vou seguir aqui, Aline. Você me fala, se estiver picotando. Pode deixar. Agora eu vou. Espero que agora vá. Bom, então a gente vai ter essas três etapas, gente. Pré-produção, produção e a pós-produção. A produção já é o momento em que você vai gravar. Então, quando você senta na frente do computador com a câmera, grava. Então, aí tem algumas preocupações que você vai ter neste momento. Sobre o ambiente, a iluminação, a captação de áudio, teste, que a gente vai ver isso em detalhes mais para frente. E a pós-produção, que é aquele momento da edição, do ajuste, do áudio, dos cortes, de exportar, disponibilizar. Esse aí que eu vi que muitas pessoas disseram aí que é o que mais é problema. bom? Bom, e aí, a dica é dedique o seu tempo à pré-produção. Que é essa aqui, né? Que é essa primeira de planejamento, de definir o tema, figurino, planos de filmagem, slides, do ensaio e a definição do local de equipamentos. Tá? Por quê? Fazer um planejamento é fundamental, gente. Para fazer um vídeo, a gente precisa desse planejamento prévio, tá? Dessa clareza nesse momento de pré-produção. Então, o que é? O que você deveria fazer no pré-produção? Definir o tema, né? Então, assim, já defini toda, se eu tenho o curso MOOC, quais são todos os conteúdos. Dali, a gente vai definir o tema da videoaula. E aí você formatar, aí formatar um roteiro. Pensar o figurino, qual o estilo linguagem de vídeo que eu vou querer fazer. Definir se eu vou ter planos de filmagem, aí eu vou criar os slides ou outras mídias, fazer ensaio e definir o local onde eu vou gravar. Tudo isso vai envolver essa pré-produção sua. Então, é bom que isso aqui também vira um checklist, depois pra vocês. Vocês vão ter isso aqui em mãos, vocês lembrarem desses aspectos, porque aí chega na hora que vai gravar pra produção, putz, mas onde que eu vou gravar? Aí tem uma iluminação ruim, tem um local ruim, então, esse é um problema. Beleza. Na pré-produção, o que vocês vão fazer? Preparar um roteiro que pode ser básico ou completo, mas é um roteiro. Esse roteiro, o grande segredo pro sucesso de uma produção audiovisual está na preparação e na formatação do roteiro. Isso aí, quem botou é um colega meu de trabalho, que é especialista em roteiro, e a gente sabe da importância de ter um roteiro, porque ele vai depois facilitar todo o restante do processo, tanto a gravação, tanto a edição. pensar bastante, gastar bastante energia nesse início é fundamental. E aí, por que fazer um roteiro é tão importante? Você vai pensar para quem eu vou falar? Então, por exemplo, se é um curso MOOC de tecnologia, mas tecnologia ou de programação que seja, para professores, isso vai determinar a forma como eu vou falar. É diferente de eu falar de programação para programadores ou programação para crianças. A gente tem, por exemplo, esses três tipos de cursos MOOC ali na plataforma e são públicos diferentes. Então, isso precisa estar muito claro quando você for construir. Quem é o meu público? São professores. Beleza. Então, a minha mente e tudo o que eu vou construir vai ser pensando nesse público. E aí, definir o que eu vou falar, por que eu vou falar, então, assim, a gente às vezes tem um amor e a gente por ser o especialista, o conhecedor do conteúdo, o professor, a gente tem amor pelo conteúdo. E aí, a gente fala com um monte de conteúdos interessantes, a gente quer pesquisas, conteúdos interessantes, mas com que objetivo? Para que ele entenda o quê? E eu consiga fazer o quê? Num curso MOOC, é extremamente necessário ter clareza do objetivo que você tem com um aluno, que você quer que ele chegue. Então, vamos pensar, ele está ali num ponto A, ele chegou e ele precisa chegar num ponto B. Qual é? Como que eu faço para ele chegar nesse ponto B? Então, assim você vai determinar qual é o curso, o conteúdo, e não o que eu acho que é importante só, mas esse conteúdo realmente leva ele para esse ponto B, de ele entender e conseguir programar tal coisa, ou ele conseguir fazer tal ação, ou trabalhar com tal tipo de conteúdo. Aí, também vai determinar como falar, qual vai ser a minha linguagem, será que ele vai entender? Então, a gente precisa no roteiro, nessa parte de planejamento, considerar essas etapas. E o que eu vejo muitas vezes acontecer? Professor, beleza, o meu conteúdo é isso, deixa eu ver como é que eu vou fazer, eu vou falar, aí eu começo a falar do conteúdo, boto uma câmera, começo a gravar o conteúdo. Mas eu não pensei na minha opinião para falar para o público. E aí vai uma dica, quando eu for falar, quando for gravar qualquer aula, você está falando com o aluno. Então, você vai falar você, você vai falar vocês. Então, vocês que estão aí, não, é você que está aí, você precisa fazer isso, isso e isso. Então, você vai falar sempre na primeira pessoa do singular, tá bom? Porque a gente às vezes tem a mania de falar com outros pronomes, e isso cria mais identificação, a pessoa sempre está falando com ela, fica mais direto, fica até, isso ajuda até a aprender mais atenção, tá bom? E por que fazer um roteiro também? Você consegue realmente alcançar a sua audiência, né? E aí você vai usar a linguagem adequada, vai atrair a atenção da pessoa. Então, entender o público é fundamental, tá bom? E vai ter estratégias para resultados, que é, tipo, você vai conseguir fazer um planejamento melhor, delimitar os recursos para a produção. Quando você faz um roteiro, você sabe o que você vai usar depois. Então, durante o roteiro, você já vai pensar, eu vou usar também quantas câmeras? Eu vou usar slide e uma câmera? Eu vou usar, vou ter que mostrar num quadro. Isso já ajuda na produção, tá bom? E ajuda na hora de gravar. Então, quanto mais tempo a gente pensa agora, menos tempo a gente gasta depois. E é proporcional. Se eu faço um roteiro mais ou menos rapidinho, depois eu vou gastar muito mais tempo, tanto para gravar, para editar, para regravar, às vezes eu tenho que regravar. Bom, o importante é ter o conteúdo bem estruturado antes de começar a gravar e alcançar objetivos. E aí, qual que é o objetivo? Pode ser para resolver problemas, então precisamos de solução ou para perguntas precisamos de respostas. E aí, vou seguir aqui um exemplo de uma estrutura de roteiro para vocês, gente, que eu acho que serve para todo mundo, que é dividido em três partes, início, meio e fim. no início, olá, tudo bem? Meu nome é Elton e hoje a gente vai falar sobre triângulo, retângulo no curso de tal, 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 tal. Então, primeiro, umas boas-vindas à apresentação, uma explicação clara e objetiva sobre o tema da videoaula. Então, sempre traga o que vai ser falado. Tá? Então, aí depois, no mês, você vai abordar esse conteúdo dividido em partes. Então, é importante que esse conteúdo seja estruturado em partes. Então, primeiro a gente vai falar sobre os triângulos isósceles, depois os triângulos equiláteros e depois os retângulos. Vamos começar, então, pelo isósceles. Então, a listagem do que é imprescindível e mostrar imagens, slides, objetos e sempre evitar excesso de fala. O roteiro vai te ajudar muito nessa parte de evitar falar coisas aleatórias. E, por fim, faz esse agradecimento. E aí, você... Aqui tem alguns exemplos que às vezes podem fazer sentido ou às vezes não para o MOOC, mas uma ideia muito boa de encerramento é sempre, na próxima aula, você vai entender na próxima como aproveitar o triângulo retângulo para descobrir a área do seu trabalho. Então, assim, pegando exemplos bem aleatórios, mas você já deixar um gatilho, um desejo, uma pilulazinha do que ele vai ver. Isso também deixa um pouco mais atrativo, isso gera uma expectativa. Hum, legal, vou aprender, então, o porquê disso. Eu vou conseguir conectar o que eu aprendi com uma outra coisa. Então, esse contexto sempre é importante trazer, tá? Para quem... Para quando você for gravar as suas aulas. E aí, leia em voz alta e revise e faça os tratamentos no texto. Então, depois que a gente fez um roteiro, lê, estuda. E aí, você... O roteiro, é importante falar, o roteiro não necessariamente... Eu sou a pessoa... Olha, deixa eu ver aqui algumas falas. três horas lembram do roteiro, dez minutos de gravação. Tiago, exatamente isso. Se você não usa, não tem o roteiro... Ai, a Mariana já entendeu. Supermônia, roteirista, ela mesmo. Tá aqui do meu lado, Mariana. Três horas. Conexão e interação entre os conteúdos. Perfeito, Camila. É esse mesmo. Então, a gente tem a tendência, se a gente não tem um roteiro, de trazer muita fala aleatória, que a gente acha que faz sentido, mas que numa videoaula fica dispersando a atenção do aluno. Aqui tem um modelo de um roteiro completo, descritivo. Então, tem o título, o tempo, aí aqui tem algumas legendas, apresentação, a descrição da fala. esse é um bem descritivo. É um jeito de fazer. A gente tem esse roteiro também, que é muito usado, que ele é dividido em colunas, onde a gente tem vídeo e áudio. Então, o que aparece no vídeo, o que aparece no áudio. Um outro exemplo é esse de edição com decupagem, que aí você já tem detalhamento de como vai ser, quantos minutos, qual minuto que vai acontecer o quê. Esse normalmente é mais para produções audiovisuais que envolvem equipes grandes. Mas eu trouxe como exemplo para vocês terem uma ideia. E aqui, esse já é um roteiro síntrico em tópicos, que é o que eu sugiro para vocês. Que estruturar em tópicos, não estruturar palavra por palavra, certo? O que eu vou falar e eu ficar lendo. esse é um trabalho que é importante de vocês refletirem assim. Na aula de vocês, presencial, vocês não estão lendo algo. Na aula, numa videoaula gravada, o que acontece? Aí fica assim, meu Deus, eu não consigo falar agora que eu dei uma câmera. E aí, quer fazer tudo lido. Claro que dá para fazer isso, mas o desafio de conseguir fazer não lido é, primeiro, você vai fazer em tópicos e, segundo, é treinar várias vezes. É você treinar em casa sem gravar. Ou gravando. Outra sugestão também é essa, né? E aí, a Mariana tinha me perguntado qual que é a dica para você perder a vergonha. É você gravar várias vezes, só que isso não vai ser publicado. Por exemplo, uma dica que eu estava tentando desenvolver, aprender a vergonha de fazer stories. Eu criei uma conta fechada e eu fazia meus stories tudo privado. Então, eu fui fazendo sem a preocupação de que as pessoas vão estar vendo e avaliando, né? E, na verdade, a gente tem... É um desafio interno meu de lidar com essa avaliação das pessoas, né? Mas eu fui ganhando fluidez, né? A gente ganha fluidez, a gente vai perdendo o medo, né? Então, assim, não tem jeito. É realmente com a prática. E aí, como fazer uma prática sem que a gente fique julgando? Faz isso sem gravar. Eu acho que tem que gravar. Sem publicar. Sem deixar isso público. E baixar o nível de crítica, né? Que a gente tem um nível de crítica muito grande normalmente, né? Aqui também é um exemplo de roteiro baseado em desenho, né? Os storyboards que a gente chama, né? Que é quando a gente vai fazendo os desenhos de como vai ficar cada cena e tal. Beleza. E aqui eu trouxe alguns softwares para formatação de roteiro que eles são próprios para isso, mas que eu acho que vocês podem ir mesmo para um mood um Google Drive e montar os tópicos ali, tá? Uma outra forma de fazer o roteiro é você já fazendo os slides, né? Então, se você tem esse... Pensa no formato de slide, você já vai construindo um slide que vai ser o roteiro da sua videoaula, tá? Que aí... E lembre-se sempre, assim, de fazer com uma folha em branco, né? Esse é o desafio da folha em branco. Começa com a folha em branco e vai sem medo montar um... Tentando explorar o que pode ser desse roteiro que eu preciso construir, quem é o público, tá? Os formatos de videoaula que a gente... Que eu acho que pode ajudar na construção de um... do roteiro de vocês. Tem vários, né? Eu trouxe um aqui. O vídeo com o rosto do professor. Então, esse é o basicão. É só o rosto com a câmera me filmando. Certo? Esse daí... Quem já gravou esse daqui? Sou o professor da Sfala. É cada... Que vem no final só treino mesmo. Isso aí, Roberta. A gente tem... Ah, é legal que com as gravações a gente tem muitos vícios de linguagem que a gente percebe, né? Muitos tiques, muitos trejeitos, né? Que a gente só vai conseguir resolver fazendo várias e várias vezes. Eu gosto de mesclar, fazer o roteiro escrito para não me perder e usar alguns poucos exemplos que não estão escritos de forma tão estruturada. Principalmente para vídeo não ficar longo. Qual seria o tempo ideal? Já chegou. Essa é a próxima slide, Jadson. Eu já te falo. Esse é o próximo slide. Mas quem já fez esse... Gravou a videoaula só com o rosto? Seu rosto, assim, diga eu. Escreve eu. Só para eu ter a noção aqui. Aline, Degiane, Thiago. Legal. Beleza. Aí a gente também tem o rosto do professor e os slides do lado. Certo? Então tem um só com o rosto e tem um com os slides. Quem já fez esse dois aqui? Bota dois aqui. Só com a tela como produto também vale. Vale. assim. Dois aqui. Dois. Beleza. Aí tem o três aqui. Vamos lá. Vídeo com o rosto do professor filmando a tela do computador. Eu estou mostrando a tela do computador. Bota três aí. Quem já fez esse também? Três também. A galera. Aqui, ó. Oberta. Legal. Aí tem esse aqui, ó. O vídeo gravando só a tela do computador sem aparecer o rosto. Bota quatro aí, Thiago. É isso aí que você queria falar, né, Thiago? Você estava falando só com a tela do computador também, né? Isso aí. Ah, então. Beleza. E aí tem mais inúmeras formas, né? Tem outras formas também com duas câmeras. Quer falar, Idésia? Abriu aqui. Tem várias formas de fazer. Perdão. Não, tranquilo. Só se quiser falar fica à vontade. E aí, por que que eu estou trazendo isso aqui? Porque às vezes a gente tem vergonha de aparecer, né? De botar o nosso rosto e às vezes gravar a tela e mostrando a tela é uma solução. Tem vergonha de aparecer meu rosto. Então, eu vou gravar um só com os slides. É uma solução também. Entendeu? Na época da pandemia para o aluno realizar. Só gravando o experimento. Legal. isso aí. Então, isso aí. Essa que ainda tem essas possibilidades. Alguém já fez alguma outra possibilidade que não está aqui listada? Pô, eu já fiz usando duas câmeras. Meu problema de aparecer são os óculos. Preciso de boa iluminação para não dar reflexo. Hum, tá. Dependendo da iluminação, né? Consegue ver no próprio óculos. Isso tem a ver com a posição também. Então, esses são alguns formatos, né? Que eu trouxe um de uma tele, uma pessoa embaixo, né? E gravando a tela do computador. É um bom exemplo, assim, muito comum de ser usado. A gente encontra um monte isso na internet. Isso é bem legal de se fazer, assim, né? Eu acho que é um caminho interessante para, principalmente quem está começando, né? Ou com os slides que você vai seguindo como roteiro. Acho que isso é um bom exemplo. um bom formato para vocês seguirem, tá? Escrevendo no papel, câmera numa caixa filmando e a mão escrevendo. Pô, isso é legal, Wagner. Ótima sugestão. A gente filmar uma folha de papel e você vai falando e vai escrevendo, né? Com os alunos. Isso é bem legal, bem dinâmico, né? E se conseguir uma boa iluminação, um bom formato, isso também fica atrativo, né? De se ver. Otimoso. Tá. Já montei a tela do computador, a tela da câmera fotográfica, duas câmeras. Então, essa é outra possibilidade também. Usar várias câmeras, né? Show de bola. Eu vendo que a galera é boa aqui. A Lini fez na pandemia usando streaming art. Então, essa é uma outra dica boa, né? Que a gente... Depois eu vou confirmar isso de novo, mas assim, a gente fazer uma transmissão ao vivo e gravar e isso virar videoaula usando o próprio software, né? De streaming. Isso daí é uma solução para vocês gravarem a tela, tá? Beleza. Aí, vamos lá. Pergunta que não quer calar. Qual o tempo ideal de uma videoaula? E aí? Coloca aí. Qual o tempo ideal de uma videoaula para vocês? Agora eu preciso saber qual o tempo ideal de uma videoaula. ver se a gente chega nos seus comuns aqui. Doze minutos, quinze, vinte, dez, cinco, dez no máximo. Dez no máximo. Pois é. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim, não tem vídeo longo, tem vídeo chato. se é um assunto que é muito interessante, se é que está conectado com o meu interesse, se está construído que me leva a uma transformação, a um crescimento, algo que realmente vai fazer a diferença na minha vida e ele está realmente me levando para isso e eu não importo, às vezes eu vou ficar uma hora assistindo esse conteúdo. Então, não existe vídeo longo, não existe vídeo chato. Porém, isso se dá especialmente, na minha opinião, essa lógica de vídeo longo, não existe vídeo longo, existe vídeo chato, é dentro de uma lógica dentro do YouTube, por exemplo, onde a gente pode escolher assistir ou não e a gente está buscando algo para mim, para o meu interesse próprio. dentro de um curso, de uma disciplina, muitas vezes o aluno precisa, ele vai ver muitos conteúdos que são, às vezes, obrigatórios ou que estão conectados. Então, obviamente, existe aí um tempo que é ideal de a gente trabalhar para fazer com que a experiência de aprendizagem do aluno seja melhor possível, certo? Então, assim, dizer o tempo ideal é muito particular. Na minha opinião, os vídeos, o tempo ideal varia entre seis minutos a doze, quinze minutos, tá? Esse é o tempo que eu vejo que é um tempo ideal, porque a gente precisa pensar numa lógica de granularidade. Então, a gente precisa pensar o seguinte, o aluno, quando ele vem ver um conteúdo, uma videoaula, essa videoaula, ela precisa encerrar em si. Então, se esse conteúdo acaba ficando muito longo, trinta minutos, a gente avaliar, será que não dá para dividir? Será que não dá para colocar ele menor? E aí, fazer duas etapas, fazer etapa introdução e etapa conclusão e desenvolvimento. Se é triângulo, retângulo, eu gosto de falar sobre triângulo, porque para mim é simples, mas vamos falar triângulos. Por que eu vou falar dos três triângulos? Eu posso falar triângulo, retângulo, isósceles, e o equilátero? Ou se o equilátero eu gastar muito tempo, eu vou falar primeiro assim, triângulo equilátero, ângulos do triângulo equilátero. Vamos falar os ângulos. Agora, aí a gente desenvolve, faz cinco minutos de ângulos do triângulo equilátero. Aí agora vamos para os lados e as mediatrizes do triângulo equilátero. Então, a gente fica de forma simplificada, mais curta, mais dividida. E por que que isso é um ganho? Porque aí o aluno, ele consegue, pô, eu já entendi sobre ângulos, agora eu vou para lados e mediatriz. Então, isso ajuda o aluno também saber o que ele já viu e o que ele já aprendeu. Agora imagina se ele entra dentro de triângulo equilátero e tem ângulos, lados, mediatriz, tem área, tem perímetro, tem tudo lá e aí ele não entendeu um desses trechos, não entendeu a área, como achar a área. Ele tem que achar lá na videoaula qual foi a parte de área que ele falou mesmo, está no minuto 22. Então, se você divide isso em pequenos pedaços, isso cria uma experiência de aprendizagem mais pontual e deixa mais claro e leve para o aluno. Então, ele pode escolher também, vou fazer essas aulas agora e depois eu continuo o resto, depois eu vejo ângulos. Então, a nossa sugestão aqui para o Ivo é entre 6 a 15, 12, 15 minutos no máximo, tá? Essa é a nossa sugestão, tentando sempre dividir por conteúdos de uma forma pontual, tá bom? Beleza, então quem for gravar o curso MOOC aí, prestem bem atenção nessa parte que é bem importante, tá bom? esse tempo muito maior não funciona, não vai ser bom, tá? E aí, algumas questões importantes é o ambiente para gravação, gente, quando vocês forem montar, tem que montar um espaço de gravação, cuidar desse espaço, precisa considerar ele, assim, né? Então, olha aqui, a gente tem aqui alguns exemplos, você pode usar o computador e uma webcam, dá para você, aqui no primeiro exemplo, usando um tripézinho e a própria, próprio celular, então, assim, a forma de se gravar, vocês podem encontrar a melhor forma, os celulares hoje estão com uma qualidade absurda, então, assim, utilizar eles vale muito a pena, né? Porque tem, é melhor do que muita câmera aí, tá? E os celulares de vocês, olha aqui outros exemplos, de espaços de gravação, tá? Para vocês se basearem, e aí, tomar cuidado com roupa, com acessório, então, sempre com cores neutras, que tenham um bom contraste com o fundo, tá? Lembrar, assim, às vezes, limpar homens, assim, tirar o brilho da testa, porque, às vezes, ele fica suado, mas, muitas vezes, não passa maquiagem, mas, também, ter cuidado com a maquiagem muito excessiva, então, aqui, a gente tem um vídeo do Cefor, depois eu vou disponibilizar, que ele tem várias orientações de gravação de vídeo, tá? Então, atenção a cores fortes, estampas, por exemplo, uma roupa listrada, então, tentar encontrar uma, algo neutro, nada que, que, que traga outro tipo de mensagem que a gente não queira, né? Não para esse contexto, trazer mais símbolos religiosos, time de futebol, tal, tá bom? Então, olha só, aqui, se a gente for usar, por exemplo, o chroma key, que é aquele fundo, né? Verde, e aí, a gente tem que tomar cuidado com as cores das roupas, né? Muitas vezes, ele pode se mesclar ou não funcionar bem, dependendo da roupa que a gente vai usar e do local que a gente vai filmar ou como a gente vai filmar, tá? Beleza. E aí, nosso convite é para conhecer bem esse equipamento, o equipamento que você vai usar. Então, aqui a gente, quem, o pessoal que está fazendo curso MOOC, aqui a gente tem um MOOC, que é ferramentas para gravação de videoaula, né? Que é como gravar uma videoaula usando o OBS, que é um software livre, então, é uma forma de vocês conseguirem gravar de forma simples, assim, de forma eficiente, tá? E conhecer bem o equipamento é realmente fuçar, fuçar, clicar, mexer, explorar. Com certeza, o seu celular, ele tem uma função que filma de uma forma com muita qualidade. No meu celular, por exemplo, eu, ele é um, ele é um celular bom, né? É um S20. Ele tem uma função, deixa eu ver se dá para ver aqui. Não dá. Tá, não dá. mas tem uma função que chama vídeo em retrato. Não sei se a de vocês tem. Vídeo em retrato. O que ele faz? Ele faz o seguinte, ele desfoca as coisas atrás. Então, por exemplo, se eu colocar para filmar, me filmar assim, ele vai desfocar o fundo. esse desfoque, normalmente, ele é um recurso bem avançado de profissionais de filmagem, que é para criar uma profundidade e uma qualidade visual apurada. Então, imagina, eu com esse celular, eu consigo fazer um desfoque, no fundo, usando essa função vídeo em retrato, que fique com uma qualidade totalmente diferente de se eu não usasse. Ele deixa muito mais profissional. Eu já fiz isso para vídeos profissionais e funcionou muito bem só com o celular. Então, mexer no nosso celular, forçar, tentar descobrir as funções que ele tem, vai ajudar muito a ter uma qualidade melhor no trabalho de vocês, na filmagem de vocês. Com esse seu... Então, câmera, tripé, iluminação, microfone. Então, a gente sugere, às vezes, ler o manual da sua câmera, se você tiver uma câmera, né? Então, é importante conferir se a sua câmera é celular, se há ajuste manual de foco, exposição, balanço de branco, isso também é outra coisa que ajuda a qualidade da filmagem, tá? E, caso tenha celular, pesquise sobre as capacidades da câmera, isso que a gente estava falando, sobre a versão do software, a possibilidade de outros aplicativos, para a câmera que tenha ajustes manuais. Então, as funções avançadas, use e abuse delas, que elas vão sempre te trazer uma qualidade visual maior. E aqui, gente, é um... algo essencial, assim, que eu quero ressaltar, é... já me perguntaram, qual é a posição que eu filmo, né? como a gente agora está com o Instagram, está com... tudo filmando na vertical, para já postar o story, já fazer um reels, né? Ou, às vezes, os nossos filhos fazerem um TikTok, a gente filma muito em pé, tá? e não deve-se fazer isso, tá? Para gravar uma videoaula, sempre é com a câmera deitada. Gravar qualquer videoaula vai ser usado para um fim educacional, não tenho dúvida, vai na horizontal, porque é o formato que vai fazer sentido para todas as plataformas que a gente vai utilizar, né? o YouTube, recomenda... A Roberta colocou, recomenda tirar anéis, os anéis do dedo? Não, você precisa só tomar cuidado com os barulhos, né? E, às vezes, se ela reflete muito, mas não é necessário, dependendo da quantidade, né? Então, assim, às vezes, a gente está com muitos acessórios, aí, realmente, isso pode impactar na na imagem, né? Dependendo de onde for gravar. Qual a distância? Tá, uma distância... A distância e enquadramento sempre, dependendo de como você vai gravar, se você vai gravar, essa distância que eu estou é uma distância boa para onde eu... A gente chama disso de plano americano, né? Onde eu pego, assim, mais ou menos a altura do meu peito, certo? E aqui fica um pouquinho, uns dois a três dedos de altura em cima da câmera. Essa é uma distância boa, tá? Para se gravar, principalmente quando você usa computador, né? Então, essa é uma distância boa para se gravar sentado, assim, usando computador, tá? Então, beleza? Câmera deitada, nunca mais dúvidas, nunca mais se confundir, tá? Você vai gravar em pé, é a divulgação da sua aula no seu Instagram. Você vai falar assim, gente, alunos, está começando a nossa aula daqui a 30 minutos, vai lá no RMP e assiste. Ou, então, acabou de começar o... Acabou de inaugurar meu curso MOOC e assiste lá. Aí você vai em pé, mas as vídeos rolam assim, vou gravar sempre e deitar, tá bom? Beleza. E aí a gente sugere assim, sempre aquela mentalidade mesmo de estudar, de então assim, como é que eu consigo conectar uma coisa com a outra? Então, tripé. Entender os tripés, eles sempre são bem-vindos, tá? Eles vão ajudar vocês a posicionar a câmera do celular de uma forma muito melhor. Use um microfone dedicado, se possível. se você conseguir comprar um microfone, usa ele, porque a qualidade do áudio é essencial. Então, assim, vocês precisam prezar pela qualidade do áudio. Então, tem que ser no ambiente que não tenha ruído. Quando você for escolher... Aí lá no planejamento, lembra do roteiro? A gente precisa decidir também onde eu vou gravar, né? Quando eu for fazer o roteiro, onde eu vou gravar? Já tem que pensar nisso. Senão, você, quando chega pra gravar, aí tá tendo... Tem um cachorro que fica latindo. É uma rua onde passa muito carro. Vai atrapalhar muito, assim, né? Porque ele fica lá no fundo, aquele barulho, aquele ruído, e prejudica a qualidade do seu videoaulo. E aí, ter o microfone também, isso ajuda muito na qualidade do áudio. Porque, pensa o seguinte, o áudio ruim, ele prejudica qualquer imagem boa, né? Você tem uma qualidade, uma filmagem boa, mas você não consegue ouvir, estraga o ouvido. O inverso é menos pior. Se você tem um áudio claro, bom, mas a imagem tá ruim, você não vê, você fecha o olho, começa a ouvir, mas você continua entendendo. Os podcasts, né? A gente fica só ouvindo. Tá bom? Então, pense no áudio. E aí, de iluminação, né? identifica se ela é fria ou quente. E aí, tem essas iluminações, assim, que são os ring lights, né? Muitas vezes, eles também, quem tem óculos, né? Fica aparecendo, muitas vezes, nos olhos. Essa softbox, que tá aqui à direita, é uma muito boa. Que é uma luz que é indireta, assim, né? Ela fica difusa, né? Ela não fica com aquele foco. Uma outra sugestão, também, se você tiver um abajur, com uma luz, pega o abajur, aí das duas, uma. Ou você vira o abajur pra parede, porque aí a luz bate na parede e espalha, e ilumina mais. Ou você pode botar o abajur virado pra você, e aí você pega papel higiênico, sei lá, papel toalha, e põe nele. Por quê? Porque aí você diminui a incidência de luz direta. Você vai deixar mais difusa, que esse é sempre o objetivo. Criar uma luz difusa grande, porque aí você fica iluminado como um todo. Se fica uma luz direta, ela fica com as sombras muito marcadas, né? E fica muito um lado muito iluminado. Então, essa é uma dica aí. No meu caso, eu vou gravar em alguns ambientes naturais, praia, manguezais, matas. Que legal, Jane. Então, nesse caso, vai ser muito importante o microfone, tá? Porque o microfone, porque senão você vai pegar muito o ambiente externo, né? Se você pega, usa só a câmera, usa o celular, por exemplo, e usa o microfone, o celular, vai pegar muito o ambiente externo. Ah, eu tenho aquele de lapela, show. É isso aí. E é sempre testar também, tá, gente? Às vezes, a câmera do celular fica melhor do que o microfone. É raro, mas já aconteceu uma vez comigo. Tirei o microfone e ficou melhor. Falei, pô, e joguei fora o microfone também, né? Na minha opinião, a qualidade do áudio é mais relevante do que a iluminação. Roberta, concordo com você, mas a iluminação, ele é essencial pra uma qualidade boa de vídeo, né? Mas, com certeza, o áudio é bem mais importante. O avião passando, isso aí. Então, a iluminação é uma das coisas que vai garantir que o seu vídeo fique bom. Às vezes, você tem uma câmera boa, mas se você não tiver uma boa iluminação, não vai ficar bom. Então, a luz, a quantidade de luz te ajuda muito. Então, aqui tem uns exemplos, né? De faça você mesmo, né? Do yourself. Ó, você criava, aqui no C4 mesmo, a gente tem iluminação que foi criada, não foi comprada, né? Beleza, experimente com a iluminação. Então, teste filmar e observar como fica a luz. Aí, muda a posição, veja como projeta a sombra, como ela dá de profundidade. E aí, outra dica é sempre coloque a janela, fique de frente pra janela, porque aí a iluminação vem pra você. Se a gente fica contra a luz, acho que é até o próximo slide aqui, ó, filmar contra a luz vai fazer com que a luz fique muito clara e te deixe escuro. Por isso, filme a favor da luz no sentido dela, tá? Então, tem que tomar, esse é o, esse é outra coisa, vou tirar aqui até o, só pra dar um exemplo. Opa. Opa. Olha aqui, eu tô, eu tô aqui, ó, com uma luz aqui atrás de mim, Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Já vêem que, que aqui, já prejudica um pouco, né, essa parte aqui, ó, já começa a prejudicar um pouco a iluminação aqui em mim. Então, o ideal é eu girar, né, e ter a luz de frente pra mim. aqui eu não consigo, mas eu tenho uma outra luz aqui que tá iluminando. Eu gosto de botar os filtros, que aí a gente não precisa se preocupar com o ambiente. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Eu mexo muito as mãos quando estou gravando, nunca sei se isso é bom ou ruim. Então, ô Samela, é, eu acho que você, é difícil, o que que é bom ou ruim, né, eu acho que o mais importante é, eu preciso ser natural, o mais natural possível. E aí, a dica que a gente vai dar aqui é de assistir, né, mais pra frente eu vou falar sobre isso. Assista o seu vídeo e vê o que que você acha. Será que você tá mexendo muito e realmente fica uma coisa que tira muita atenção? se você pensar, nossa, eu tô mexendo demais, tá tirando atenção, tá chamando muita atenção pra mão. Isso tira atenção do conteúdo que você tá falando que é o principal. Aí, vale a pena, talvez, cuidar um pouco disso. Mas, ao mesmo tempo, você vai num vídeo em que as pessoas não mexem nada, olá, tudo bem, bem-vindo à aula de triângulos, retângulos, e você não fala nada, não se mexe, porque isso fica também robotizado. Então, é importante ganhar fluidez, né? E a fluidez vem com a prática. E a prática pode ser feita fazendo vídeos reais ou fazendo também aqueles vídeos pra você mesmo. Mas gravando, que aí você vai vendo. E aí, quando fazer na real, vai sair muito mais tranquilo. tá bom? Então, essa é a minha sugestão. Avião passando, tira na próxima produção, na edição do vídeo? Difícil, viu? Dependendo, até dá, mas é melhor você gravar de novo. Se for um avião que fez muito barulho, né? Mas som é muito... Tem que ter um... Depende muito, é muito difícil tirar, tá? Pulo episódios interessantes de um podcast que sigam. Quando entrevistados usam o microfone do próprio dispositivo em vez de fio de headset, o som fica péssimo. Pois é. Pois é. Som ruim prejudica demais, demais. Bom, aqui tem uma sugestão de um efeito de luz e sombra, né? E se quiser aproveitar, testar, abusar, né? Experimentar, tem essa possibilidade. Se você usar iluminações, aí é pesquisar pra ver como fazer isso, tá bom? mas tem as possibilidades que são bem legais. Bom, grave, sabendo onde cortar e quando parar. Aqui, falaram um pouquinho mais sobre questões técnicas, né? Quando você for gravar, definir manualmente a câmera e controlar o foco, exposição e balanço de cor. Isso vai auxiliar pra seu vídeo ficar mais uniforme. Mas, é aquilo, né? Se não for possível, tá tudo bem. Se não der pra fazer, tá tudo tranquilo. Esses são até passos mais avançados, né? Aqui, eu falo também um pouco sobre fazer pausas pra fazer cortes. Então, pequenas pausas quando você estiver finalizando os assuntos e fazer pausas em momentos de corte facilita a pós-produção. Então, o que que quer dizer isso? Quando você estiver fazendo uma uma gravação e se você vai editar, é interessante você entender que entre uma fala e outra que pode haver um... Você vai precisar de um corte. Então, você pode fazer algumas pausas, tá? Olá, pessoal! Por exemplo, apresentação. Você faz a apresentação, faz uma pausa e emenda. Então, Olá, pessoal! Hoje a gente vai falar sobre triângulos e retângulos. E aí, agora, aí já entra no assunto. Por que que eu estou falando isso? Às vezes a gente emenda e isso fica difícil de editar depois. Olá, pessoal! Vamos falar sobre triângulos e retângulos. Então, vamos lá! É o seguinte, ó, vou começando. E aí, se a gente precisa, por exemplo, usar essa apresentação de novo ou ficou com erro, fazer um corte fica ruim. E aí, por exemplo, manter o tom de voz também ao final dos parágrafos. Isso aqui são questões mais de edição que eu vou até passar um pouquinho. Ó, grave uma pequena parte e assista. É isso que eu estava falando ali. Quem foi que falou? Foi a... Ah, Roberta! Fale sobre ferramentas que você indica para editar vídeos. Vou falar, Roberta! Adoro isso, né? Quando vocês perguntam uma coisa que a gente já pensou e vão falar. Vou chegar lá. Legal! Tem o problema de falar muito rápido. Isso aí. E aí, se a gente fala muito rápido, depois para editar fica tudo agarrado. Quando você edita, não fica aquela coisa recortada, mal recortada, né? Mas a sugestão é grava e assiste. E aí, você anota. Analisa sua automação, palavras repetidas. observa se você está olhando diretamente para a cama ou para o lado. Analisa se o conteúdo realmente apareceu claro. Confira o volume do áudio. Avalia se o quadramento está certo. Então, tudo isso aqui já fica de checklist para vocês, tá? Coisas que vocês precisam olhar. Porque, às vezes, a gente grava vídeo e não sabem nem, assim, o que eu vou olhar para ver se está bom ou não. Então, já tem aqui alguns itens que vocês já podem olhar quando eu gravar o vídeo, tá? E aí, tenta seguir o roteiro. Fazer isso vai te ajudar a não fugir do tema falado, começar a falar de etc, outras coisas, tá bom? Então, isso é um... E assista sempre os próprios vídeos. Se você errou, verifique-se há uma pausa entre os erros. Assim, será possível retirar o corte. Aqui está um exemplo, né? Aqui, como uma ferramenta de edição, você consegue ver aqui os... a área de áudio. Essa aqui é uma coisa mais avançada também, na parte de edição, né? Identifique minimamente o que pode ser ajustado na pós-produção. Então, durante a gravação, foi filmado algo indesejado no canto da sua tela e você só viu depois que tudo foi gravado? Na gravação, sua voz ficou baixa? Estava gravando e durante uma parte houve algum barulho interferindo? Então, você vai ter que ver isso e muitas vezes acontece na pós-produção. Aí, muitas vezes não dá para ajustar. Aí tem que ou gravar de novo. Eu lembro que a Aline pode contar, né? A Aline pode contar um exemplo de que ela tinha gravado o dia inteiro, assim, uma manhã inteira, o professor Aline aqui, e estava tendo uma obra aqui do lado, só que ela não percebeu. Foi isso, Aline? Como é que foi? Foi. Na verdade, foram dois problemas. Era a obra e aí ficava um barulhinho, assim, de fundo muito sutil que eu não ouvia, mas o microfone captava. E também eu estava numa sala muito grande e ficou um eco horrível e não deu para acertar na pós-produção. Aí eu desisti e gravei tudo no vídeo. Foi tenso. Mas você usou o microfone, o somfone? Usei, headset, microfone, tudo. Então, aí, a partir dessa experiência da Aline, qual que é a sugestão? Grava um trecho pequeno, né? Faz um teste, ouve e depois continua gravando todo o resto, né? Mas é isso mesmo, gente. Vai acontecer, vai sempre dar alguma coisa ruim. Sempre vai dar alguma coisa ruim. E aí, quando a gente, você gravou, editou, aí a gente, será que eu ponho vinheta? Então, assim, você pode colocar as vinhetas do IFES. A gente tem aqui esse QR Code ou esse link aqui que vai levar para um Google Drive onde tem todos os, onde tem todas as vinhetas de cada campus. Então, por exemplo, se você é do Campus Montanha, vai ter uma vinheta do Campus Montanha onde aparece a marca do IFES Campus Montanha. Então, se você quiser usar, se você está habilidoso também, na edição de vídeo, tem essa possibilidade de usar essas vinhetas aqui. Ela não é obrigatória, não é, Mas quem quiser usar tem essa possibilidade. Outra coisa que também você pode fazer é utilizar o que a gente chama de miniatura ou também conhecido como thumbnail, né? São essas capas de vídeo, né? Que ficam no YouTube. Então, quem quiser ter essas capas e não ficar um frame do vídeo somente, o IFES criou um padrão que você pode utilizar. Você coloca aqui o título do vídeo, o tema, pode colocar o nome do curso, o campus que você faz parte e aí você, em cada vídeo que você fizer, você pode subir esse thumbnail e disponibilizar ele para vocês em cada vídeo. Isso cria também uma identidade, né? Então, essa é uma possibilidade que vocês têm também de utilizar, também não é obrigatório, tá? Mas é um recurso que foi criado aqui no IFES para facilitar e ajudar vocês, tá bom? Beleza. Ajuste-o. O possível na pós-produção. Agora, o que é possível? Caso você identifique depois de assistir seus vídeos que algumas ideias precisam de ênfase, você pode complementar com slides ou gráficos. O ideal seria planejar isso durante a produção do roteiro e produzir esse material durante a etapa de pré-produção. Porém, não há problema em se produzir depois, tá? Então, às vezes, dá para a gente produzir um gráfico e eu já fiz várias vezes. A gente já gravou e, putz, seria bom uma imagem. A gente faz uma imagem, um slide e coloca na edição. Isso é uma solução que é possível, né? A gente não vai ensinar aqui como fazer, mas a gente pode também futuramente ensinar como. Com o tempo, você irá pegar no jeito do processo de produção e irá otimizar de acordo com as suas necessidades. Lembre-se, novamente, muitas vezes, o melhor vídeo não é o que tem a melhor produção, que foi o que eu falei lá no início. O conteúdo é que realmente faz a diferença e a forma como ele é passado. Então, essa é a chave para vocês focar no conteúdo, assistir muitos exemplos, né? Acho que de youtubers também, né? e encontrar uma forma natural de se fazer, tá? Refazer não é um problema durante a produção de um vídeo. Voltar etapas faz parte de todo o processo. Como vocês viram aí o caso da professora Aline, que precisou fazer isso várias vezes, nessa vez aí, né? Então, focar em apps e softwares gratuitos. Então, a gente tem aqui a Roberta, né? Pediu algumas sugestões. Deixa eu só ver aqui. Aí, legal. Até, Camila, até mesmo reaproveitar isso aí. Eu tive que gravar meus vídeos para especialização entre meia-noite e 12h30, que era o único horário que não tinha barulho. Ficou três dias seguidos assim. Caramba, Giane. No segundo dia, teve um motoboy a uma hora da manhã buzinando. Caramba. Não tem do Cefó? Não entendi, Roberta. não tem do Cefó o quê? É, Elton. Eu abri o drive lá das vinhetas e eu percebi que tem vários vários ifs, mas não tem um específico do Cefó. Ah, é? Interessante. Eu achei... Eu vou depois dar uma olhada. Porque talvez... Existe, né? Existe, existe. É porque a gente usa o do Cefó sempre, né? Então, não sei se os meninos quando subiram, colocou de todos os campos e como a gente que normalmente edita quando é do Cefó, mas eu posso pedir para eles subirem também, tá? Fica tranquilo. A gente tem sim. E por favor, não diga que é o OBS. É a treva dos professores. o Cefó. Ah, é? Ah, meu Deus. O Cefó, pelo amor de Deus. O Cefó os tambores. Os Thumbis são usados para complementar os títulos por muitos youtubers? Isso aí. Desio, esse Thumbnail ajuda muito a... A gente bota um título embaixo, mas a Thumbnail pode ser um outro título, precisa ser o mesmo, tá? Ele complementa. Bom... Então, conhecer as principais plataformas, né? Tem o YouTube, aqui, Instagram, Twitch, que você pode subir. Aí, alguns softwares. Olha aí, Roberto, tem o OBS também. O OBS, ele é principalmente para transmissão, né? De vídeo, de gravação. Mas a gente tem outros aqui também, tá? Vou mostrar outros. O Audacity. Se você for trabalhar só com áudio, você pode usar o Audacity, que é um editor especificamente para áudio. Mas também tem um editor de vídeo aqui, o Cardin Live. Ele é um editor de vídeo gratuito, tá? Então, esse talvez seja uma opção, Roberto, para experimentar, tá? É importante entender, assim, que a edição de vídeo, ele tem uma curva de aprendizagem, só que também, ao mesmo tempo, assim, a lógica da edição de vídeo, depois que você aprende, todos os softwares de edição de vídeo, eles seguem a mesma lógica, obviamente, com comandos, com características às vezes diferentes. mas o maior barreira inicial talvez seja entender a lógica de edição de vídeo. Chegando nisso, depois você tem o desafio de aprender qual o programa, Como é que ele funciona. então tem uma curvinha de aprendizagem razoável que a gente pode fazer, às vezes, treinamentos junto com vocês, a gente pode dar, sabe, palestra, a gente pode fazer uma manhã, assim, onde todo mundo pega e vai ter que editar um vídeo e a gente treina juntos, assim, vamos lá, ó, vou pegar, eu gravar da câmera e todo mundo grava da sua própria câmera, baixa, aí depois, agora vamos jogar dentro do editor e todo mundo junto, né, a gente vai fazendo junto, pega, passa uma manhã inteira de implementação, editando juntos, a gente pode fazer isso, vai, vai da demanda de vocês, da necessidade de vocês, né, a gente está sempre disponível para ajudá-los da melhor forma possível, tá bom? E tem seguinte, que é para edição de imagens, né, mas eu até sugiro mais esse, o Canva, né, esse, o Canva, acho que todo mundo conhece, se você precisar editar imagens e aí também fazer os thumbnails lá, eu também faria direto no Canva, que eles têm vários padrões, assim, ótimos, tá? Então, assim, no Canva, você vai no Canva, escreve miniatura YouTube, vai aparecer o paraíso, ah não, eu vou ter que mostrar aqui, gente, para vocês, não sei se vocês já fizeram isso, tem a do IFES e tem e-mail institucional, você consegue ter uma versão do Canva que é, que é, como é que fala? Educacional, é pro. Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês, que eu acho que é legal. Olha só que maravilha. Então, eu estou aqui no Canva, né? Eu venho aqui, eu já loguei, né? Estou no meu usuário, aí eu vou colocar aqui miniatura, só escrever miniatura, já apareceu, miniatura do YouTube, aí eu vou clicar aqui, miniatura do YouTube, o que vai acontecer? Olha isso. Já aparece um monte, já no formato certo, eu vou pegar esse aqui, eu clico aqui, aí, olha só, o que eu vou fazer? Triângulo, retângulo, retângulo, Nunca mais. Acho que eu paro aqui na transmissão. Saiu a apresentação. Pronto. Aqui, criei uma miniatura, e só exportar e jogar para lá. Então, também tem esses modelos aqui que vocês podem fazer, tá? Quem está familiarizado com o Canva é simples assim. É um mundo de possibilidades aqui, tá? Deixa eu botar aqui, voltar para a apresentação, já estamos cerrando, gente. Bom, então, essas aqui são algumas outras ferramentas que podem ser úteis, assim, para edição para vocês, tá? E aí, o que eu queria dizer é também, experimente fazer ao vivo. E aí, a própria Aline falou que fez com o Streaming Yard, né? Streaming Yard, que é uma ferramenta de transmissão. Aí, tem o OBS, que também é uma ferramenta de transmissão, e você já grava, né? E tem também, você pode fazer a gravação direto pelo RNP. Você faz a gravação. Ou também, outra forma, é usar o Google Meet. Você abre o Google Meet, começa, bota para gravar a tela, tá? Aí, a tela, você pode usar uma outra, uma ferramenta, qualquer, tipo, a PowerSoft, por exemplo, que é uma ferramenta de gravação de tela. Vou escrever aqui, a PowerSoft, a PowerSoft. Ele grava a tela, então, você entra no Google Meet, começa a falar, passa o slide, gravando a tela, depois você só, ele finaliza ali, dá uma editada. Então, assim, essa é uma solução também para fazer as gravações de videoaula. eu tenho uma colega que também é professora, ela vende cursos online, ela faz, ela grava as aulas dela no Zoom, ela entra no Zoom, faz uma transmissão no Zoom, faz a gravação, depois, sobe para a plataforma lá de venda dela, tá bom? Então, essa é uma outra sugestão também, que eu acho que pode facilitar bastante a vida de vocês. Lembrando, assim, de priorizar, quando eu for gravar, priorizar, o conteúdo, a qualidade do conteúdo, tá? Que ela é a principal entre todos os aspectos. É isso, gente, que eu queria trazer, essa visão geral, assim, né? Esses pontos que às vezes são simples, às vezes, já estou sem a câmera, né? Agora que eu estou lendo. Esses pontos que são, muitas vezes, são simples, são pequenininhos. Então, assim, algumas coisas que são óbvias, para alguns, são simples, né? Eles são óbvios para um, mas para outros são ouro. Então, assim, a gente aproveita, vai aproveitando da melhor forma possível. Então, espero que tenha sido útil. E aí, eu acho que o mais interessante é poder estar tirando as dúvidas e ajudando vocês, não só agora, mas depois também, a partir da experiência prática, de testar, porque só testando, quem nunca fez, vai fazer de novo, vai ver os problemas que vão surgindo, o que é mais difícil, tá bom? Legal, gente. Coloca aqui, assim, o que mais te ajudou, assim, né? O que te ajudou, qual foi a sacada mais interessante, assim, putz, isso aqui me ajudou, só para a gente saber também. E se tiver dúvida, também pode colocar, tá bom? Obrigado. Valeu, Aline. Elton, obrigada. Eu acho que só ficou uma dúvida ali, o pessoal que você foi interagindo, né? Eu fui acompanhando aqui e aí várias pessoas perguntaram, mas tudo você abordou, com exceção, só ficou da Fabiane ali, a temática sobre podcast, que ela perguntou, a temática é sobre videoaula, mas poderia dar algumas sugestões para quem vai fazer podcast? Poderia, poderia, sim. Posso ajudar também. É verdade. Fala aí, Aline, já traz a sua experiência, acho que você como professora e produtora, né, de podcast, você fez alguns podcasts, compartilha a sua experiência aí. Eu acho que tem coisas que você já falou, então duas coisas fundamentais, que é o roteiro e a qualidade do áudio. Isso vale para podcast também. Só que a linguagem do podcast, ela pode ser um pouco mais informal, um pouco mais conversacional, dependendo do seu objetivo e do seu público-alvo, né? Eu escuto muito podcast, e aí vai depender muito do formato também, às vezes uma entrevista, alguma coisa para ficar interessante para o aluno, mas eu penso que essas duas coisas, a qualidade do áudio e o roteiro, elas são fundamentais para não ficar cansativo, né? Às vezes a gente pega podcasts aí que são muito livres, assim, e fica cansativo de ouvir. Então, você tem um direcionamento, se for uma entrevista com algum especialista, você trazer as questões, deixar a pessoa falar, mas já tem ali um direcionamento do que você vai perguntar, de acordo com o tema daquele podcast, porque eu acho que tanto o vídeo quanto o podcast, se ele tem muita divagação, ele se torna cansativo, e aí entra em questões que você já falou e perde um pouco o objetivo, e a gente quer podcast educacional e vídeo educacional, a gente não pode perder esse foco dos objetivos e do que o aluno quer, e você falou uma coisa muito interessante quando você falou do tempo do vídeo, né? que tudo vai depender do objetivo desse vídeo, e eu penso que vale a mesma coisa para o podcast, cuidar o áudio e ter o roteiro. Eu penso assim, não tem como você fazer um vídeo ou um podcast sem o roteiro, não dá, senão você fica falando, né? E se perde. E fora os vícios de linguagem, que você começa a pensar e começa, hum, né? E aí fica chato para quem está ouvindo. com certeza, um roteiro, ele é essencial, né? E um roteiro, ele não pode ser um limitador, assim, para você. Na verdade, ele vai te trazer mais liberdade, né? Para que esse vídeo flua, né? E não é para te travar, né? Então, e aquilo que a gente estava falando de roteiro, né? O roteiro, ele pode ser simples, pode ser em tópicos, a importância de ter essa sequência lógica que você vai tratar e que vai te guiar nessa produção desse material audiovisual, né? Quando você fala do podcast, eu acho que é perfeito isso, né? Acho que o primeiro passo, assim, qual que é o formato que eu vou querer fazer, né? Então, a gente tem um formato onde você vai estar falando sozinho ou é um formato em que vai estar com outras pessoas? Isso muda a dinâmica, né? Do roteiro, vai ter que ter uma ordem de quem fala, como é que vai ser feita essa fala, essa fala vai ser trocada ou vai ser alguém perguntando pra alguém, ou vai ser entrevista. Então, a primeira coisa que eu pensaria seria qual vai ser um formato de podcast, tá? E eu acho que outra coisa é como que ele pode ser interessante e que eu ia querer ouvir, né? Então, assim, como? E eu acho que não tem como não tem como, mas eu acho que é ruim a gente produzir algo que a gente não consome. Então, assim, é importantíssimo consumir podcasts, ter referências de podcasts e ver assim, nossa, me afinizo muito com isso, gosto muito desse jeito, e aí a gente, no primeiro momento, faz igual, tá? Então, a dica também é essa, veja qual podcast que você mais gosta, o jeito que você mais gosta e faz igual, assim como videoaulas, né? Eu acho que, como é o melhor jeito que mais me interessa, usando com, gravando a tela, eu gosto, eu acho que isso funciona. um outro jeito que eu já vi fazendo muito, que eu gosto bastante, é a pessoa que tá dando a aula, ele abre um bloco de notas, ou um Word, né? E fica com a câmera do lado. E ele vai falando e vai escrevendo, então ele vai e bota o texto. Ele vai montando, né? O roteiro, né? o que ele tá falando em formato de texto. Então, isso é um formato bem legal e didático, né? Você vai junto com ele, ah, entendi isso, subtópico, isso, isso e isso. Claro que ele tem, esse cara que eu conheço, ele tem um roteiro que já tá pronto do lado de fora, ele vai só reproduzindo, Ele já montou o roteiro. Tá? Essas são coisas que, que eu acho que eu falaria fora todas as outras, né? Tipo, qualidade técnica, bom? Camila, temática, tempo, temática e persuasão. Grandes dicas, tempo, temática. Show. O Edésio deu um exemplo ali do podcast em vídeo, né? E eu vejo que é uma coisa, Edésio, se você quiser falar, eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, que às vezes eu escuto uns podcasts que foram gravados em vídeo, mas eu escuto no formato só de aula. E muitas pessoas fazem referência a coisas que elas estão ali mostrando, falando, e aí é complicado, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter, mesmo o podcast sendo em vídeo, a gente tem que ter cuidado para não se referir a algum material, alguma coisa que está ali no vídeo, mas tem que lembrar que a intenção é ser um podcast. Então, vai ter pessoas que vão ouvir só o áudio, e eu vejo, às vezes, esse problema. Às vezes, eu estou escutando um podcast lá, olha aqui, isso aqui, eu não estou vendo, e não tem a descrição. Então, o podcast educacional, a gente tem que ter esses cuidados, né? Mas é bem legal conhecer esses vários tipos, assim. Não, e é ótimo. Pode falar. Não, e pensando no MOOC, né? A questão do público-alvo, né? A gente tem um curso ali que é direcionado, então a importância da gente pensar nesse vídeo para esse público-alvo sempre definido ali naquele curso e também é um curso aberto para qualquer pessoa. Então, ter cuidado com esse direcionamento do vídeo, porque às vezes a gente quer usar um vídeo do YouTube, né? Em cursos, como a gente usa nas nossas salas de aula, às vezes presenciais ou até na EAD mesmo, mas às vezes aquele vídeo tem uma quantidade de informação que não é totalmente o foco do curso, sem contar nos direitos autorais, né? Que embora hoje a gente tenha muita abundância de vídeo na internet, a gente tem que ter esse cuidado. Nem tudo que está lá no YouTube eu posso colocar como se fosse um material. E aí essas dicas aí do Elton para a gente gravar os nossos vídeos, né? Elas são muito importantes. E esse formato que o Edésio comenta é um formato que o pessoal está usando bastante, né? E é muito bom mesmo porque você também já gera duas mídias diferentes, né? Você consegue gerar um vídeo que vai para o YouTube e você também consegue gerar o áudio que vai para a plataforma de podcast, né? E as pessoas podem ver dessas duas formas. Então, é muito boa, muito boa a ideia mesmo tomando esses cuidados que a Aline falou, né? De incluir, lembrar que esses dois o público que vai ouvir vai precisar saber o que está se passando. Ó, Giane, para gravação em ambientes naturais, tem mais alguma dica além do microfone de lapela? Olha, tem a ver, tem um ambiente natural, também, outra preocupação é com a iluminação, tá? O que que acontece? O melhor, a melhor iluminação é um dia nublado. um dia com muito sol é um dia que às vezes não ajuda muito, né? Apesar de a gente, a iluminação ser algo importante, né? Quando está muito sol, o que acontece? Aquilo que eu falei, cria muitas sombras, criam, então, às vezes, o sol está batendo de lado, essa clara vai ficar amarela, muito forte, e aqui do lado vai ficar bem mais escuro, vai criar muitas sombras, sombra aqui dentro, entre o olho, né? De um lado fica iluminado, se o sol está no meio-dia, vai criar sombra aqui embaixo do seu sobrancelho, aqui, né? Nas pálpebras, então, acaba ficando ruim com muito sol, né? Um ambiente, o melhor é quando está com nuvens, né? Quando a luz está difusa e não direta, tá bom? Então, isso é uma outra dica que eu dou, tomar cuidado também, você, dependendo de onde for, né? Seguranças, que dependendo de onde a gente vai não pode ser filmado, ou às vezes não é seguro, tá? É melhor o de lapela ou aqui ele parece uma vassoura? Então, o de lapela é melhor, se você vai estar falando para a câmera, é melhor o de lapela. Esse de vassoura, normalmente, é quando vai pegar mais pessoas, né? Então, aí, a vassoura vai, é o microfone boom, chama. Valeu, Fabiane, qual a melhor proporção para o vídeo, altura e largura? Eu fiz atendimento de aluno aqui e não notei se foi mencionado. Não, não foi mencionado, mas tem o formato Full HD, né? Que a gente chama, que é, deixa eu botar aqui, Full HD, que é, Full HD, esse aqui é 1920 por 1080. Ué, vou botar aqui. Esse aqui é um ótimo, tá? Esse já vai resolver. Tem gente que quer filmar em 4K, só que aí é um problema, né? O meu Full HD na tela é muito largo, é ultra-wide. Ah, entendi, o seu deve ser 2100 por mas tem a configuração da sua câmera também, tá, tá? Então, se for o caso, você grava desse jeito e depois na edição, se for feita edição mesmo, já encaixa no formato certinho, tá, Webber? Então, é isso aí mesmo. Tá bom? Bom, gente, até apareci aqui porque eu falei, acho que já passou o horário do Elton, né? É, surjam mais dúvidas ali, mas aí a gente vai tentando, né, Aline, intermediar com o Bruno também, né? E porque realmente, à medida que a gente vai tentando fazer, vão surgindo outras dúvidas, né, Elton? Eu só queria, então, agradecer a Aline e a Vanessa aí, a todos, participação, interação, adoro quando o pessoal tá perguntando e a gente vai tirando as dúvidas que realmente estão vindo, né, porque eu acho que é isso que é útil, né, ficar falando aqui um monte de vocês que às vezes não são dúvidas de vocês ou que não vai resolver às vezes a vida de vocês melhorar, né, de alguma forma, então, é ruim. Então, eu gosto muito, obrigado aí pela participação de todos. Queria só dizer também que essa apresentação não foi construída por mim sozinho, tá? Esse aqui foi construído por todo esse GPE, a gente já tinha feito um workday antes, onde a equipe toda aqui construiu e aí eu fui e reorganizei para esse momento de hoje, então, eles têm um dedo de muito, têm várias mãos, vários dedos aqui para trazer para vocês tudo sobre essa temática, tá bom? Obrigado, hein? A gente que te agradece, Elton, de ter disponibilizado seu tempo para compartilhar, a gente está sempre aprendendo um monte de coisa, Aline? Hora ou outra a gente está gravando, mas a gente também está sempre aprendendo, hora ou outra a gente também passa uns perrengues, né, como vocês viram que a Aline citou, durante a pandemia, então, a gente gravando em casa, teve alguém falando que gravou aí de madrugada, eu tive que fazer isso algumas vezes também e antes de eu comprar aquela ring light, eu tinha que gravar de dia e de dia tinha uma obra em frente ao meu prédio, então, assim, enfim, a gente passou, passa por essas situações, mas ter essas dicas com certeza nos ajudam a deixar os nossos vídeos com uma qualidade muito mais legal, tá? E já antecipando para vocês, em breve a gente vai convidar o Bruno para falar também sobre gamificação, tá? Então, a gente vai convidar ele, mas ele vai ser... O Bruno está quietinho ali, não apareceu, óbvio a cara. Ele está quietinho ali, e em breve a gente vai chamar vocês também para falar sobre, para ele falar sobre isso, porque é algo também para enriquecer os cursos de vocês e que não é difícil fazer. Então, ele vai até, eu acho que falar nesse sentido de tentar desmistificar um pouquinho, assim como o Elton também fez isso aqui. Às vezes a gente fica com vergonha, fica cheio de receio de gravar vídeo, e lógico, como o Elton falou, tudo tem uma curva de aprendizagem inicial, mas depois que você pega o jeito, descobre o localzinho ideal, para a posição que fica legal, daí para frente é muito mais simples, você pega o jeito de fazer um roteiro, enfim, aí as coisas vão facilitando e algo parecido vai acontecer com a gamificação. Então, gente, muito obrigada, um abraço para todos vocês. Aline, fica à vontade também de dar um tchauzinho. Pessoal, muito obrigada, vocês foram ótimos fazendo as perguntas aí, as dúvidas de todos. Tem um material que a gente preparou para os professores da UNAC com exemplos meus, da Vanessa, de cursos, com exemplos de videoaulas, eu vou botar lá no grupo para os alunos da disciplina, que os professores da UNAC já têm, tá? E depois a apresentação do Suelto Enviar colocamos lá também, tá bom? Um abraço para todos. Tchau, pessoal, muito obrigada. Aline lembrar de encerrar a gravação. Tchau, tchau. 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 Tchau.